Se eu fosse um poeta Embriegando com o teu perfume Das flores de alfazena Você é a joia mais linda Que os meus olhos já viram Teu olhar me alucina Teu sorriso me arranca, suspiro Você é o sim que eu recebo Água que eu bebo e o ar que eu respiro Eu queria ser o sol Eu queria ser a lua Gostaria de ser a luz Que clareia a tua rua Eu queria ser a boca Que nas horas louca Se confunde com a tua Você é a chuva que cai Das nuvens pra molhar o chão É água que corre da fonte De inverno a verão Você é um rio no deserto É meu caminho, meu rumo certo Musa da minha inspiração Você é a joia mais linda Que os meus olhos já viram Teu olhar me alucina Teu sorriso me arranca, suspiro Você é o sim que eu recebo Água que eu bebo e o ar que eu respiro Você é a chuva que cai Das nuvens pra molhar o chão É água que corre da fonte De inverno a verão Você é um rio no deserto É meu caminho, meu rumo certo Musa da minha inspiração Você é a joia mais linda Que os meus olhos já viram Teu olhar me alucina Teu sorriso me arranca, suspiro Você é o sim que eu recebo Água que eu bebo e o ar que eu respiro Você é o sim que eu recebo Água que eu bebo e o ar que eu respiro Alô Aچo Amém A